Bom pessoal, estamos aqui com uma fonte ALGCOM 24V 10A o carregador configurado para 1A o objetivo desse vídeo é mostrar como se comporta a tensão de saída quando a fonte sai do modo AC para o modo no-break aqui temos a carga consumindo em torno de 1.3A a carga é um banco de resistores temos duas baterias de 7A, 7Ah ligadas em série para dar os 24V e aqui no osciloscópio estamos capturando a tensão de saída quando ocorre agora a queda da energia AC a tensão de saída se comporta desta forma uma leve queda e segue estável em 24V conforme podemos ver no osciloscópio e aí e aí Obrigado.